Todos os anos é uma dificuldade muito grande da gente estar negociando tanto com a CAVO como com a Prefeitura. Nós realizamos a nossa Assembleia com os trabalhadores no dia 18 de dezembro. Tivemos o mês de janeiro e o mês de fevereiro, várias rodadas de negociação aí com a empresa CAVO. E até o momento não conseguimos ainda chegar a um acordo. Realizamos a Assembleia agora na quarta-feira, na última quarta-feira, no dia 8, onde a empresa fez uma proposta de 6% de reajuste nos salários, 8% de reajuste nos nossos tics. E nós entregamos uma pauta de reivindicação lá, onde a gente quer 15% de aumento no salário, 20% de aumento nos tics. A manutenção das nossas condições de trabalho. E a empresa fez essa contraproposta de 6% de salário, 8% nos tics. E um banco de hora aí que a empresa quer parar de pagar as horas extras para os nossos trabalhadores, que se estende um pouco mais a sua jornada na segunda e na terça-feira, logo após o final de semana. Então, com isso, os trabalhadores realizaram uma assembleia e não concordaram com essa proposta da empresa e já tiraram indicativo de greve. Caso a empresa não melhore essa proposta, na terça-feira, os trabalhadores entrarão, vão paralisar os serviços aí por tempo indeterminado. Você acredita que então podemos ter greve mesmo? Olha, nós temos mais uma reunião ainda, na segunda-feira, às 10 horas da manhã, onde a gente convocou tanto a Prefeitura Municipal como o Acabo, para a gente novamente ter a última rodada de negociação. Caso a empresa não melhore a sua proposta, Caso a empresa não observe essa questão do banco de hora, das horas extras dos trabalhadores aí que ela está querendo tirar, realmente é a paralisação, é a greve, não tem outro caminho. Porque os trabalhadores já recusaram e já deliberaram, está dentro do prazo legal, estão dando o prazo de 72 horas para a empresa, para que a empresa melhore. Se não melhorar, realmente é a greve. Obrigado. Obrigado.